Um jovem foi morto com vários disparos de arma de fogo na tarde desta quinta-feira, dia 5, por volta das 15 horas, na Travessa Iguaporé, bairro Freigino, em Parnaíba, região norte do Piauí. Segundo informações de populares, os criminosos estavam em uma bicicleta quando efetuaram os disparos contra a vítima, identificada como Jonathan Pereira Mendes, de 20 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O agente Robson Cartilho relata que tudo indica que foi um acerto de contas. Além do indivíduo ter alvejado o rapaz com 15 disparos de arma de fogo, ele ainda foi à procura de algo no corpo da vítima. Tudo indica que é um acerto de conta, além do indivíduo ter alvejado esse rapaz com aproximadamente 15 disparos de arma de fogo de 9 milímetros, ele ainda foi à procura no corpo dele, deve ter levado alguma coisa. E foi no corpo dele, estava abaixo da cueca dele, um total de R$ 770 de dinheiro, uma espécie. Mas tudo indica que deu uma execução de acerto de conta. A polícia não informou se ele tem passagem pela polícia? Segundo a informação que foi colhida aqui da polícia militar, que ele já tem passagem pela polícia. Já é acostumado, já é acusado de homicídio e outros crimes. Agora o tipo de arma que foi utilizada, que já foi identificada? A arma através do calibro dos estojos, 9 milímetros. 9 milímetros foi encontrada em um total de 17 cápsulas de 9 milímetros e dois projetos próximo à parede daqui da quadra. Quantas perfurações? Proximadamente 15. Mas tem mais perfurações, então falando um total de que pode ser entrada de 15. Tá certo. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O Instituto Médico Legal IML fez a remoção do corpo até o posto avançado, onde passará por necrópsia e logo após liberado para a família. Até o fechamento dessa matéria, nenhum suspeito foi identificado e a causa do crime segue desconhecida. O caso será investigado pela polícia civil. 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 O caso será investigado pela polícia civil.